As palavras são maravilhosas. São coisas que não lemos nem ouvimos nas religiões. Sim, é verdade. Sentimos que essas palavras são verdades e parecem ser declarações do Espírito Santo. Graças a Deus! Mas tem uma coisa que ainda não entendemos direito. E o que é? Na Bíblia é profetizado que o Senhor Jesus descerá numa nuvem quando retornar. Mas a Relâmpago do Oriente testemunha que Deus encarnado já se manifestou e está operando. Nós não conseguimos entender isso. Por favor, comungue conosco. Sim. Ok. A maioria das pessoas no mundo religioso pensam que quando o Senhor retornar, Ele descerá numa nuvem, o que parece estar de acordo com a profecia da Bíblia. Mas o Senhor Jesus disse muitas coisas diferentes ao profetizar Seu retorno. O que sabemos é apenas uma dessas coisas, mas não está de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Assim como você, eu acreditava que quando o Senhor Jesus retornasse, Ele desceria numa nuvem. Mas compreendi, depois de comungar com irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso, não há só a profecia do retorno do Senhor descendo numa nuvem, mas também sobre o Senhor tornando-se carne e vindo para a terra secretamente. Assim como disse o Senhor Jesus, Sabei, porém, isto, se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia, de vir o ladrão vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, ficai também, vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do homem. Há também essa parte, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém. Dizer como ladrão significa que o Senhor virá silenciosamente para roubar tesouros, e nem todos saberão ou poderão vê-Lo. Só as virgens prudentes que escutam a voz de Deus e abrem a porta darão as boas-vindas ao Senhor. Serão levadas perante o trono de Deus e participarão do banquete do Cordeiro. O Senhor Jesus também proferiu a seguinte profecia sobre Seu retorno. Pois assim como o relâmpago fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do homem no Seu dia. Mas primeiro é necessário que Ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Quando o Filho do homem é mencionado, faz referência ao Deus encarnado. Assim como o Senhor Jesus, Ele é Deus encarnado. No exterior, Ele parecia uma pessoa normal. As pessoas só perceberam que Ele era Cristo quando o Senhor Jesus falou e realizou Sua obra. Sim. Se o Senhor retornasse em Seu corpo espiritual ressuscitado, descendo numa nuvem diante das pessoas, todos poderiam vê-Lo e se prostrariam tremendo de medo. Nesse caso, quem ousaria rejeitar o Senhor? Realmente. Sim. Então, o Senhor Jesus falou, mas primeiro é necessário que Ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração, como essas palavras serão cumpridas. Sim. Somente o Deus encarnado como o Filho do homem se manifestar e realizar a obra, sofrendo e sendo rejeitado por esta geração. O mesmo aconteceu quando o Senhor Jesus manifestou e operou. Os sumos sacerdotes, escribas e fariseus não reconheceram que Ele era Deus encarnado. Eles resistiram e O condenaram e acabaram pregando-O numa cruz. Isso é algo que todos nós concordamos. Sim. Olha, essa profecia do Senhor é muito clara. Quando o Senhor retornar, está claro que Ele virá como o Filho do homem, sofrerá e será rejeitado por esta geração. Isso se refere ao Deus encarnado? Sim, certamente sim. Lemos essa profecia do Senhor Jesus muitas vezes, mas nunca a entendemos muito bem. É verdade. Sim, todas as profecias do Senhor são mistérios, e os humanos não entendem. Se não fosse pela manifestação de Deus Todo-Poderoso, jamais poderíamos entender as profecias do Senhor Jesus. Sim. É. Eu li essas passagens da Bíblia e Xan Shuang comungun no passado, então por que parece que nunca ouvi falar delas? Parece que meu coração iluminou-se e despertou depois da comunhão de hoje. É verdade. É verdade. Essas profecias do Senhor Jesus não foram cumpridas? Sim. O Senhor retornou ao encarnado e manifestou-se à humanidade. Sim. Irmã, você está certa. O Senhor Jesus retornou. Ele é o Deus Todo-Poderoso encarnado. Este livro, a palavra manifesta em carne, é a palavra de Deus Todo-Poderoso. É o credo da Relâmpago do Oriente, a Bíblia da Era do Reino. É maravilhoso. Deus Todo-Poderoso expressa a verdade e realiza a obra do julgamento nos últimos dias para purificar e salvar a humanidade. Por fim, Ele guiará a humanidade para um destino lindo, isto é, o reino de Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus. Sim. Todos que aceitarem a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias serão elevados antes da catástrofe, como as virgens prudentes. Essas pessoas esperam ser aperfeiçoadas por Deus e tornarem-se vencedores antes da catástrofe, para serem o povo do reino de Deus. Graças a Deus. Uma vez que Deus fizer um grupo de vencedores, Ele enviará a catástrofe e começará Sua obra de recompensar o bem e imponer o mal. Depois da catástrofe, Ele descerá numa nuvem e se manifestará a todos os povos. Por isso, a profecia do livro do Apocalipse, Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que O traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre Ele. Estas palavras serão completamente cumpridas. É assim que as coisas acontecerão. Se aqueles que estão esperando o Senhor descer numa nuvem não aceitarem a obra de Deus Todo-Poderoso e resistirem e condenarem o Cristo dos últimos dias, eles só poderão cair em desastre, chorando e arranjando os dentes. Assim como Deus Todo-Poderoso diz, Talvez esse seja um tempo de grande empolgação para você, mas você deve saber que o tempo em que você testemunhar Jesus descendo dos céus é também o tempo em que você descerá ao inferno para ser punido. Será o anúncio do fim do plano de gestão de Deus, e será quando Deus recompensará os bons e punirá os perversos. Pois o juízo de Deus terá terminado antes que o homem veja sinais, quando houver apenas a expressão da verdade. Aqueles que aceitarem a verdade e não buscarem sinais, e que tenham então sido purificados, terão regressado diante do trono de Deus e entrado no abraço do Criador. Somente aqueles que persistirem crendo que o Jesus que não vem sobre uma nuvem branca é um falso Cristo, estarão sujeitos ao castigo eterno. Pois eles somente creem no Jesus que mostra sinais, mas não reconhecem o Jesus que proclama o rigoroso juízo e libera o verdadeiro caminho da vida. Assim, somente pode ser que Jesus lide com eles quando Ele voltar abertamente sobre uma nuvem branca. Oh! Eu entendi. A profecia do retorno do Senhor será cumprida desta maneira. Ah! Antes acreditávamos cegamente no que os pastores e presbíteros diziam, crendo apenas na profecia do Senhor retornando com as nuvens. Sim. Sem pensar, olhávamos para as nuvens esperando como bobos o Senhor chegar, querendo entrar no reino dos céus dessa maneira. Realmente ignoramos as profecias da vinda secreta do Senhor. Hum. Pensando nisso agora, costumávamos ler as profecias da Bíblia o tempo todo, então como não entendíamos nada disso? É mesmo. Os pastores e presbíteros nunca explicaram claramente a Bíblia. Nos deixavam apegados à letra da Bíblia, iludindo-nos sériamente. Exatamente. Ninguém diria o contrário. Isso nos levou ao entendimento errado. Se você não trouxesse esse livro para lermos, não perderíamos a oportunidade de dar as boas-vindas à chegada do Senhor? Graças a Deus. Quase nos tornamos as virgens insensatas que o Senhor abandonará e eliminará. Sim. Isso é assustador. Nossa! O Senhor verdadeiramente nos agraciou e não nos abandonou. Sim. Eu acho que nós tivemos muita sorte. Nós somos afortunados. Como é possível que você nos desse esse livro? Graças ao Senhor. Graças a Deus. Tudo isso é orientação e arranjo do Senhor. Com certeza. Nós lemos este livro. Ouvimos a voz do Senhor e o recebemos. Sim. Ele nos ama muito. Sim. Graças ao Senhor. Graças a Deus. Todos aqueles que ouvem a voz de Deus são abençoados. São. Amém.